E aí Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Espero que sim Bom meus amores, hoje é a cena de Saúde e Arte Então vamos pegar o nosso numeral de artes Cores do Mundo e vamos abrir lá na página CCC7 Bom, hoje nós vamos falar sobre algo Muito legal Isso mesmo Estão vendo o que eu tenho que fazer isso aqui Com vários bonitos do mundo, está vendo? Então hoje a gente vai falar sobre o que? Quem te ouvi falar Sobre tons? Tons? O que será? Hoje nós vamos falar sobre tons de pele Isso mesmo A nossa cor, né? A cor da pele Sobre as cores que existem Porque a gente quando vai fazer um desenho ou algo A gente precisa pintar o pé Qual é a cor que a gente fala? Cor de pele Não existe esse nome na cor de pele Cor de pele tem várias cores Não é só o pé que a gente sempre pinta Então o que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos ver sobre a diversidade De alguns tons de pele Por exemplo, aqui nós temos Esse aqui Qual que é o cabelo dele? Que cor dele? É preto O topo dele é mais clarinho, né? Estão esquecendo Esse senhor Esse aqui também Qual é a cor do cabelo dele? Branco Já está bem Esse corzinho A cor do rei Que tem Qual é a cor aqui Do cabelo dessa menina? Preto, né? Ah, o tom de pele dela É igual ao do menino aqui? Não, não é? Por quê? Porque existem vários tons de pele Então o que a gente vai fazer hoje? Lá no Pai de 67 A gente vai precisar Nós temos aqui vários rostos, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pintar com o tom de pele Esse rosto Então nós podemos usar O marronzinho Podemos usar o preto Né? Um verdezinho Podemos usar o branquinho Né? Porque nós temos o quê? Várias pessoas De cores diferentes Só que não pode esquecer de uma coisa A gente não só vai pintar os rostos Mas nós vamos precisar fazer Os olhos O nariz A boca E muito importante O cabelo Que cor vai ser esse cabelo? Então você vai lá, né? Por exemplo Esse menino aqui, ó Tem uma cor mais verdezinha Cabelo preto Senhorzinho Cabelo branco Mais branquinho A menininha Tem um tom mais escurinho E tem o quê? Cabelo preto Então você vai colocar a cor No rosto, né? O ponto da pele Que essa pessoa vai ser E a cor do cabelo, tá? Não esquece De colocar as características Que essa pessoa vai ter, tá? Então aqui do lado, ó Nós temos vários corpos de pele São várias e várias pessoas Que tem cores diferentes Então vocês vão fazer uma pesquisa E vão ver quais as cores Que tem de pé E aí você vai clicar lá E colocar as características De todas elas Tá bom, ó? Tenha nenhuma utilidade Manda uma foto Para o próximo vídeo Também Quais as cores Que você escolheu E colocar aqui Nos nossos rostos Tá bom? Manda uma fotinha lá E, ó Grande beijo Para vocês Até a próxima aula Tchau